Entrevista O Projeto ARP é uma iniciativa de cerca de 30 pessoas, entre alunos e professores do curso de Relações Internacionais da UFIS, com o desafio de promover a internacionalização do Parque dos Falcões no município de Itabaiana, no Agreste Segipano. O estudante do oitavo período de Relações Internacionais da UFIS, Jefferson Felipe, participa do projeto e bate um papo com a gente a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM. Satisfação em ouvi-lo, Jefferson, como surgiu essa ideia? Bom dia. Bom dia, bom dia, Josafá, bom dia a todos os ouvintes. Então, o nosso projeto surgiu a partir de uma disciplina, que foi a disciplina de gestão de projetos, iniciada pelo professor Tiago, e o que nós vimos durante a disciplina nos ajudou a pensar como a gente poderia fazer um projeto que, de fato, tivesse um impacto na região, e no estado de Sergipe. Como nós sabemos, o curso de Relações Internacionais tem uma figura um tanto quanto globalista, e a gente tenta trazer o máximo da atuação dos discentes aqui para a região. O projeto em si, ele surgiu, mas dando a sua vontade mesmo de contribuir aqui com a comunidade de Sergipe, que é tão carente e que falta muito dessa atividade da universidade com a comunidade. Agora, Jefferson, como vocês decidiram a escolha do Parque dos Falcões? Então, Josafá, o projeto, nós escolhemos inicialmente o Parque dos Falcões porque é um ambiente que é reconhecido nacional e internacionalmente pelo trato das aves, pela proteção ambiental, e nisso nós identificamos que o parque tem um potencial gigantesco, tanto para o compartilhar da cultura sergipana, tanto para a proteção ambiental, como já falei antes, e nisso nós podemos, de alguma forma, ajudar o Sergipe, ajudar o Parque dos Falcões a desenvolver o projeto. Nisso, o projeto, ele irá desenvolver cartilhas em espanhol, inglês e francês para visitantes estrangeiros, com o objetivo de facilitar um pouco a visitação e fazer com que eles não percam muito do trajeto, uma vez que tanto o Alexandre, que é o sócio-proprietário do Parque dos Falcões, como os demais voluntários que ali trabalham, eles não sabem falar outras línguas e nisso dificulta o entendimento dos visitantes estrangeiros. De forma didática, Jefferson, o que essa cartilha pretende trazer? Então, a cartilha, ela vai ser basicamente um passo a passo de todo o passeio que o Alexandre vai dar. Vão ter ali todas as aves que estão no parque atualmente, enquanto a gente está realizando o projeto, informações gerais como nome específico, nome comum, alguma curiosidade sobre as aves, é mais isso, mais o que o Alexandre traz durante a visita, durante a guia que ele faz aos visitantes. Como explicar também, Jefferson, o papel da área de relações internacionais nessa iniciativa? Então, a gente, durante a disciplina de gestão de projetos, identificamos que os projetos que geralmente saem da disciplina, eles são mais globalistas, eles são mais para fora, no ambiente mais externo, e a gente queria trazer alguma coisa mais para a Sergipe. O Parque dos Falcões, como havia dito antes, ele é conhecido nacional e internacionalmente no Trato das Aves, tanto é que o Alexandre, que é o sócio-proprietário, que acho que a maioria das pessoas conhece enquanto se fala do Parque dos Falcões, ele tem uma habilidade do Trato das Aves que é praticamente única, é quase como um dom de se falar. Nisso, a gente visualizando as dificuldades que o parque tinha, a gente foi lá procurar saber se havia algumas demandas quanto à área de GRI ou alguma coisa assim relacionada que a gente pudesse ajudar. Isso ele falou um pouco dos visitantes estrangeiros que visitam o parque. Com isso, ele falou da dificuldade que ele tem de se comunicar, de toda a equipe, de se comunicar, dos visitantes aproveitarem a visita, o que é bastante difícil, se não entender um pouco do português. Com isso, a gente veio ajudar dessa forma. A cartilha já está pronta ou ainda está sendo elaborada, Jefferson? Então, a cartilha, a gente está em processo de elaboração, mas nós já concluímos a de espanhol, estamos finalizando a de francês e a de inglês. Estamos buscando parcerias com editoras, com gráficas sergipanas para fazer a impressão desses materiais. Com isso, a gente pretende expor a marca tanto nas cartilhas quanto nas nossas redes sociais. E, nisso, o projeto já está bem adiantado, inclusive. Só falta mesmo. O francês só falta passar por uma revisão de um professor especializado. E o inglês, ele ainda falta terminar algumas coisas, mas já está quase no fim. Agora a gente está na fase de busca de parcerias para finalizar o projeto. Jefferson Felipe, estudante do oitavo período de Relações Internacionais da UFIS, que participa do projeto Árpia. Obrigado pelas informações da Rádio UFIS FM. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Só um pedido, assim, que é nosso do projeto e também das pessoas do parque, é que nós, por muitas vezes, os sergipanos, inclusive, não conhecem o parque. Quando nós falamos do Parque dos Falcões, as pessoas, por vezes, não conhecem. É um ambiente prazeroso de se ir, de ver o trato das aves, e de conhecer, de passar um dia. É incrível a experiência. Então, nós convidamos a todos pra participar, pra seguir a gente nas redes sociais, tanto do projeto como do Parque dos Falcões. Nisso, acredito que vai agregar ainda mais, tanto na cultura das pessoas, quanto na experiência de sergipe com a cultura. Entrevista O Parque dos Falcões O Parque dos Falcões